Quer aprender progressão aritmética sem ficar decorando milhões de fórmulas? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a progressão aritmética para a PRF do jeito que a SESP gosta. E se você vier comigo até o final, tu vai ver que é muito mais simples do que parece. Agora vamos lá, vamos começar aqui com a gente comigo. Primeira coisa, pessoal, você precisa entender, ter a ideia da progressão aritmética, famosa PA. Por que você precisa entender e ter essas ideias, pessoal? Porque SESP vai muito no detalhe. Se você manja dos detalhes, você mata muito a questão da SESP e a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Então vem comigo. Primeiro, o que é progressão aritmética? É toda sequência, opa, sequência está errada aqui, é toda sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. É isso mesmo. Se você ver uma sequência numérica assim, por exemplo, 1, 4, 7, 10, 13, 16 e assim por diante. Repara uma coisa, tem uma característica essa sequência. Do 1 para o 4 aumentou 3. Do 4 para o 7 aumentou 3. Do 7 para o 10 aumentou 3. Do 10 para o 3 aumentou 3. Do 13 para o 16 aumentou 3. Ou seja, está sempre aumentando 3. Está sempre aumentando 3. Está sempre aumentando 3. Então se está sempre aumentando 3, é uma progressão aritmética. Essa é uma característica da progressão aritmética. Ah, mas Renato, não é só isso. Cara, vem comigo. Esse é o conceito. O problema de vocês é que vocês não entendem a base e querem entender o avançado. Então vamos lá, vamos aprender a base. Daqui a pouco a gente chega no avançado sem medo de ser feliz, tá bom? Ou então, imagina essa daqui, que vem. É 15, 12, 9, 6, 3 e assim por diante. Está vendo? O que está acontecendo nessa daqui? Essa daqui está sempre diminuindo 3. Está vendo? Está sempre diminuindo 3. Diminui 3. Diminui 3. Ou seja, está sempre diminuindo o mesmo número, o mesmo valor? Tá, então é uma progressão aritmética. Ah, Renato, isso que está somando aí, diminuindo, é chamado de PA, de razão da PA também. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos devagar aqui que a gente vai chegar lá também, beleza? Deixa eu aumentar, deixa eu diminuir. Pronto, agora foi. Nem tanto. Eita, saúde! Meu Deus, não deu nem para segurar, velho. Podia mandar editar, mas não vou não, tá bom? Vou deixar desse jeito aí. Show de bola? Então é isso. Maravilha? PA é basicamente isso. Tranquilo até aí? Agora que nós entendemos qual é a ideia da PA e tudo mais, no método MPP, o que a gente vai fazer? Aplicando e aprendendo com o método MPP à parte. Porque não adianta nada eu te dar toda a teoria de PA linda e maravilhosa e não te ensinar como faz. Tu vai ficar mais perdido. Mais perdido não, tu vai continuar perdido. E para continuar perdido, filho, aqui não é o teu lugar, porque eu não gosto de perder o meu tempo, imagina o seu. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, os elementos da PA. Como nós reconhecemos esses elementos? Então vamos lá saber sobre isso. PA, seja PA 2, 5, 8, 11, 14. Redondinho. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Quem é A2? Lembra, A1, primeiro termo. Beleza? Até puxar a setinha aqui. A1, primeiro termo. Está legal? Primeiro termo. Quem é o A2? Segundo termo. Quem é o A3? Terceiro termo. Quem é o A4? Quarto termo e assim por diante. Quem é o A1? Ou seja, quem é o primeiro termo? 2. Quem é o A2? Quem é o segundo termo? 5. Quem é o A3? 8. Quem é o A4? 11. Quem é o A5? 14. Essa é uma PA que tem 5 termos. Beleza? Quem é a razão? Os elementos da progressão aritmética. Você tem os termos, a razão e a quantidade de termos. R também é chamado de razão. A razão é aquele número que está sempre aumentando. Você consegue ver isso no olho? Olha, vou até botar aqui, que eu botei na vertical, né? Vou botar de outra cor. Do 2 para o 5, aumentou 3. Aumentou 3. Aumentou 3. Aumentou 3. Está sempre aumentando 3. Então, essa é a razão. Mas qual é o método para você encontrar a razão? Sempre, sempre que você for encontrar a razão, você pega um termo e subtrai do que está antes dele. Então, a razão aqui vai ficar 5 menos 2, dá 3. Imaginado, se eu pegasse 8 menos 5, dá 3. Se eu pegasse 11 menos 8, 3, filho, se for PA, sempre vai dar a mesma coisa, tá bom? Guarda isso no coração, que se for PA, sempre vai dar a mesma coisa. Agora, o N, galera, vale ressaltar que o N é a quantidade de termos dessa parada, tá legal? O N é a quantidade de termos que vai ter. Ok, ok? Então, o N aí é 5. Por que o N é 5? Porque são 5 termos. Show de bola. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, o que eu quero falar de você? Você já aprendeu os elementos. Renato, só vai até o quinto termo? Não, gente. Isso daí depende da PA. Essa foi até o quinto termo. Agora, eu quero falar com você que você decorou a vida inteira a fórmula da PA, do termo geral. É o próximo assunto. Estou encontrando termos, mas eu já vou falar aqui. Tá? Termo geral. Você decorou a vida inteira a fórmula do termo geral, nunca entendeu, usou lá na escola só para aplicar, que na escola o professor falava, ó, o A1 é esse, é esse, 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 faz isso. Aí, tu faz, velho. Só que chega agora, céspede verdade. Então, o que tu vai fazer, galera? Se liga no que tu vai fazer, o termo geral. Olhando para isso que está ali, escuta o que eu quero te falar, que isso que eu vou te ensinar é muito poderoso. Você precisa do A1 e da razão. É disso que tu precisa, do A1 e da razão. Se você tem o primeiro termo e a razão, tu brinca. Por quê? Você consegue achar qualquer termo a partir deles. O A2, por exemplo. Como é que é o A2? É o A1 mais uma razão. Então, tu já vai ver isso na prática, tá? É o A1 mais uma razão. Por quê? Pega aqui comigo, ó. Para eu chegar no segundo termo, que é o A2, né? Eu peguei o primeiro termo, que é A2, e somei uma razão. Pegou a visão? Então, o A2 é A1 mais uma razão. Agora, o A3, como é que vai ficar o A3? O A3 é o A1 mais o quê, galera? Duas razões. Quem é o A3? O A1 mais duas razões. O A3 é 8. O que é que eu fiz? Usando o A1 e a razão só. Eu peguei o A1 e somei duas razões. Beleza? Como é que é o A4, galera? O A4 vai ser o A1 mais três razões. O que é o A1 mais três razões, o A4? Aqui está com o A4. Ele pegou o A1, que é dois, e somou três razões. Pegou a visão? Agora, o A5. Como é que vai ser o A5? O A1 mais quatro razões. E assim por diante. Já deu para pegar sempre um a menos. Se pedir o A6, por exemplo, continuando. Não tem ali, mas vamos pedir o A6. Quem é o A6, galera? É o A1 mais cinco razões. Acabou. E assim por diante. Então, repete aí para mim. Se pedir, bota aí nos comentários para eu ver. Se pedir o A20. Como é que é o A20? O A20 é... Quem é o A20? É o A1 mais 19 razões. Vou botar até de vermelho para seguir o padrão. É o A1 mais 19 razões. Como é que é o A19? É o A1 mais 18 razões. Como é que é o A50? O A1 mais 49 razões. E assim por diante. Ou seja, agora você entendeu, não decorou. É óbvio que o termo geral, a fórmula, se você for desenvolvendo, qualquer termo AN sempre é o primeiro mais N menos 1 razões. Porque aqui sempre é 1 a menos. Você reparou? Aí que vem a fórmula para os taradinhos de fórmula. Beleza? Então é isso. É isso que você precisa saber. Antes de ficar decorando e tudo mais. Agora que nós já entendemos os elementos, já aprendemos o termo geral, vamos aprender a encontrar termos. Cara, nós dividimos em quatro situações a PA aqui. Se você manda bem nessas quatro, você se dá bem. Por quê? Quais são as quatro situações? Primeira situação, galera, é para a gente encontrar termos da PA. Contrando termos, ó. Seja a PA, 5, 15, 25, determine o vigésimo termo. Eu quero achar o vigésimo termo. Cara, vai na humildade. Separa aqui, ó. Quem é o A1? O A1 é 5. Quem é a razão? A razão, basta você fazer 15 menos 5, que dá 10. Você quer quem? O vigésimo termo. Então você quer o A20. Você quer termo, o A20. Logo, o N é 20, né? Cara, mas você já acabou de aprender um método para achar a razão. Para achar a razão, não. Perdão, para achar qualquer termo. Como é que é o método para achar qualquer termo, galera? O vigésimo termo é o primeiro mais 19 razões. Acabou. Mais 19 razões. Acabou. É isso. O A20 é o A1 mais 19 razões. Acabou. Esse é o A20. Então como é que vai ficar o A20? Vamos resolver. Só partir para o braço. Nunca foi tão simples fazer PA. O A20 é o A1, que é 5, mais 19 vezes a razão, que é 10. Acabou. Simples assim. Não está nem acreditando, né? Pode acreditar, é só isso. Ah, mas como é que eu vou saber na questão como interpretar? Vem comigo. Eu vou te dar um método que só de ler tu interpreta. Tá? Ah, duvido. Vem comigo então, cara. Se tu duvida de mim. Aqui, ó. Primeira multiplicação. 19 mais 10 é 190. 5 mais 190, isso daí dá 195. Então, qual é o vigésimo termo dessa bagaça aí? 195. Então, toda vez que eu estiver afim de encontrar termo, eu faço desse jeito. Ele vai falar qual termo eu vou lá e faço. Zero trauma. Bora para o próximo. Agora nós vamos aprender a encontrar a razão. Encontrando a razão. Para encontrar a razão, ele vai te dar dois termos. Está aqui, ó. Calcular a razão da PA em que A10 é 130 e A19 é 220. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Eu sei que o A10 é igual a 130 e o A19 é igual a 220. Ele quer a razão. Galera, vou te dar um bizu aqui para você encontrar a razão em qualquer caso. Tá? Vou te dar um bizu aqui para você encontrar a razão. Pega aqui o bizu. Você já vai direto. Pode usar pelo termo? Pode. Mas prova é tempo. E vem comigo que você vai aplicar isso daqui. Você vai ver uma questão. Qual é o bizu? Por exemplo, sempre que pedir a razão, ela vai ser igual à diferença... Perdão. Ela vai ser igual à diferença... Vou chamar dos valores... Para a diferença dos termos. Perdão. Ela vai ser isso. A diferença dos valores para a diferença dos termos. Ela vai ser exatamente isso. Quando eu pedir razão. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. A razão vai ser a diferença dos valores para a diferença dos termos. Acabou. Diferença dos valores para a diferença dos termos. Acabou. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a razão aí, galera? Diferença dos valores. Quais são os valores? 220 menos 130. Esses são os valores. Sobre os termos. Quais são os termos? 19 e 10. Acabou, velho. Já cai direto na resposta. Então, vem comigo para ser feliz. A razão vai ser 220 menos 130, que é 90. 19 menos 10, que dá 9. Então, a razão vale 10. Acabou. Tá aí. A minha razão vale 10. Acabou. Essa é a razão. Zero trauma, uma linha que tu fez. Meu Deus. Sério, Renato? Sério. Tu vai botar em prática isso e vai resolver. sem problema algum. Então, vamos lá. Pediu o termo, vai com aquele pensamento. Pediu o razão, vai com esse. Ah, como é que eu vou saber quando está pedindo o quê, cara? A gente vai aplicar. Mas, quando você usa termo, está bem dividido. Não tem como. Se você reparar, a nossa aula já é um mapa mental. Tá? É porque você necessita que façam para você. Só que já está, cara. Já está. É só você fazer. Cara, entenda. A melhor maneira de você aprender é você replicar a aula. Pega essa aula e replica no papel. Ou melhor, abaixa o material da aula que está aqui na descrição. Tem o material da aula aqui na descrição. Baixa ele. Baixa esse material da aula e vai replicando. Quando é para encontrar termo que eu faço? Escreve. Isso é estudar. Quando é para encontrar termo, o que eu faço? Quando é para encontrar razão, o que eu faço? Agora, ficar reclamando, falando. Ai, meu Deus. Eu não vou saber como. Porra, tu não vai saber. Eu não vou conseguir resolver a tua vida. E a gente está aqui para transformar a tua vida. Beleza? É só seguir, velho. Está mastigado para tudo. Agora, vamos lá. Outra coisa que eles pedem é encontrando a quantidade de termos. Como é que eu faço para encontrar a quantidade de termos? Vamos lá. Os números 7, 11, 15 e 51 formam uma progressão aritmética. A quantidade de termos dessa PA. Está aí. Ele quer a quantidade de termos. É isso que ele quer. Que é o N, no caso. Então, vamos lá. Quem é o A1 dessa bagaça? 7. Quem é o último termo? 51. Eu vou chamar de AN, se tu quiser. Aí, a razão. Quem é a razão? A razão é 11 menos 7, que dá 4. E ele quer saber qual é o número de termos. Eu sempre gosto de separar aqui. Galera, se liga. Tem bizu aí, Renato? Tem, porque a aula aqui é toda bizurada. Tu já aprendeu um bizu para o termo. Aprendeu o bizu para a razão, que tu não acha nenhum livro. Só no método MPP. E agora, tu vai aprender um bizu para a quantidade de termos. Quando ele pedir a quantidade de termos, cara, não se estressa. Só fazer isso aqui. Segue o método. É o último. menos o primeiro sobre a razão mais um. Acabou. Só fazer isso. Não acredito, Renato. Mais uma questão que vai sair uma linha? Sim. Mais uma questão que vai sair uma linha. Então, quem é o N? O último menos o primeiro sobre a razão mais um. Então, como é que vai ficar o N? Quem é o último, cara, galera? 51 menos o primeiro, que é 7 sobre a razão, que é 4 mais um. Show de bola? 51 menos 7 sobre 4 mais um. Acabou. Vai dar o N. Então, quem é o N? 51 menos 7 dá quanto? 44 sobre 4 mais um. Morreu. Tá aí, ó. Sem se estressar, velho. 44 sobre 4 dá 11 mais um dá 12. Beleza? Tá aí. Morreu. Isso dá certo sempre, Renato? Só toda vez, tá? 11 tá horrível, meu. Renato, faz do método tradicional, cara, aí tu pega um livro. Vai tá lá. Pega qualquer livro de ensino médio. Vai tá lá o método tradicional. Tu pega lá. Faz lá. Beleza? Tu economiza o meu tempo. Que eu já economizei o teu. Se tu não quer, tu vai lá. Valeu? Ai, que isso, Renato? Não, cara. Tô sendo sério pra tu, velho. Pô. Tá economizando o teu tempo. Tu quer o método tradicional? Qualquer livro de ensino médio, tu vai lá e pega. Beleza? Agora, vamos lá. Deixa eu beber uma água. Se liga. Quatro coisas que você precisa saber pra aprender PA, né? Primeiro, encontrar termo. Segundo, encontrar razão. Terceiro, encontrar a quantidade de termos. E último, encontrar a soma de todos os termos. Beleza? Renato, como é que eu sei que tem que encontrar o T, algum termo? Ele vai pedir algum termo. Como é que eu sei que tem que encontrar a razão? Ele vai pedir a razão. Tá tudo mastigado. Como é que eu sei que tem que encontrar a quantidade de termos? Ele vai pedir a quantidade de termos. Como é que eu sei que tem que encontrar a soma? Ele vai pedir a soma. Ou seja, tu vai tentar ter dúvida de quando é 1, mas não vai ter, porque tá mastigado pra você. determine a soma dos 20 primeiros termos da APA. Galera, aí você precisa saber a soma dos termos de uma APA. Tá legal? Deixa eu escrever aqui. Soma dos termos de uma APA. Soma dos termos de uma APA. Vamos lá. Como é que eu faço pra achar deixa eu apagar aqui. Como é que eu faço pra achar a soma dos termos de uma APA? Simples. Soma dos termos. Soma dos termos é o primeiro na humildade mais o último vezes a quantidade dividido por 2. dividido por 2. Beleza? Soma dos termos não tem jeito. É isso aí. O primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Beleza? Essa é a soma dos termos. Primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Nos livros é S n igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Que é a mesma coisa. A 1 é o primeiro termo, a n é o último, n é a quantidade de termos sobre 2. Então, repara uma coisa que eu fique bem claro pra você. quando você tá afim de resolver a soma dos termos você precisa do primeiro e do último termo. Tá bom? Ah, sempre, Renato, só toda vez. Você vai precisar do primeiro e do último termo. Não tem jeito. Vai precisar disso. Tá legal? Por quê? Pra você não ficar perdendo tempo. Beleza? Você vai precisar do primeiro e do último. Show? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra chegar no primeiro e no último? O primeiro eu já tenho. Quem é o primeiro? Vamos separar. O A1 vale 3. Vamos separar quem eu tenho. Eu quero a soma dos 20, né? A razão ela é 5 menos 3 que vale 2. Eu quero a soma dos 20. Quero a soma dos 20. Então, eu preciso do primeiro termo que é 3 e do último. Mas, Renato, quem é o último termo? Aí é simples. Olha pra cá. Não pisca. Você não quer a soma dos 20 termos? Então, o último termo vai ser o 20. Ou seja, antes de eu encontrar a soma, eu devo encontrar o 20. Eu preciso do último. Ficou claro? Ah, é sempre, Renato? Só toda vez. Toda vez que você for encontrar a soma de uma PA, você precisa encontrar antes o último termo. Nesse caso, o 20 termo. Você precisa encontrar. Tá legal? Você precisa encontrar. Tudo bem? Até aí? Estamos combinados? Você precisa encontrar o 20 termo primeiro. Mas, Renato, se ele já tivesse me dado o 20 termo, aí corre pro abraço. Aí é fácil. Tá? Mas se não der, tem que encontrar antes. Então, eu vou encontrar o 20 termo, que é o A20. Como é que é o A20? é o A1 mais 19 razões. Eu quero encontrar termo, viu? Aprendemos antes. Então, o A20 vai ser o A1, que é 3, mais 19 vezes a razão, que é 2. Beleza? Quanto é 19 vezes 2, gente? Isso daí dá 38, mais 3 dá 41. Então, o A20 é 41. Esse é o A20. 41 é o A20. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a soma. Como eu vou encontrar a soma? Deixa eu ficar menor aqui. Vou mudar aqui. Como eu vou encontrar a soma, Renato? Eu vou encontrar a soma fazendo o quê? Aquela formulazinha ali da soma dos 20. Como é que fica a soma dos 20? O primeiro. Quem é o primeiro, galera? 3, mais o último, que é o 20, 41, vezes a quantidade, que é 20, divididos por 2. Morreu. Simples assim. Aí, eu venho aqui, deu para dividir, dá 10. E aí, fica como? Brincadeira, a soma dos 20. Vai ficar 44 vezes 10. Acabou. 44 vezes 10, dá 440. Beleza? Está aí, 440. Show de bola? Morreu. Então, vamos recapitular aqui o que a gente precisa saber. Primeiro, encontrar termo. Vou até voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Primeiro, a gente tem que saber encontrar termo. Primeiro, saber qual é a ideia da PA. Está sempre aumentando a mesma coisa, diminuindo. Segundo, encontrar termo. Terceiro, razão, encontrar razão. Tá? Encontrar razão. Quarto, encontrar a quantidade de termos. E quinto, encontrar a soma dos termos. É isso. Esses são os 5 passos para você aprender. Beleza? Simples assim. Não tem mistério, sem quiri, quiri, corococó. Não tem mistério algum para você errar isso. Está legal? Agora, vamos lá. Vamos fazer agora questões de prova. Por quê? A gente aplica e aprende e agora vamos para a questão de prova para exercitar. É isso. É aprender o que tem que ser feito e exercitar. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. E antes da gente ir, agora que eu vou dar essa pausa aqui, eu tenho um convite para vocês. Semana que vem, segunda-feira que vem, dia 28 de setembro, começa a semana da matemática raciocínio lógico. Do dia 28 de setembro ao dia 5 de outubro vai rolar a semana da matemática raciocínio lógico. Uma semana totalmente online e gratuita. E para você se inscrever é bem simples. O Júnior vai botar aí na descrição, no bate-papo, quem está na estreia, quem não tiver, na descrição tem o link, se você está vendo depois, baixa, baixa não, não baixa nada, baixa o material da aula, não baixa nada. clica aí, inscreva-se, e fique ligado no seu e-mail. Tem o grupo do WhatsApp da semana também, para vocês entrarem, entrem, para a gente arrebentar. Choribola? Então está aí, 28 de setembro, 5 do 10, totalmente online, gratuito. Valeu? Então estou te aguardando, vai ser uma semana que vocês vão aprender muita coisa boa. Beleza? E agora, vamos botar em prática. Agora chegou a hora, da verdade, vamos dizer assim, a hora que a gente vai fazer as questões para detonar. Bora lá? Olha, se liga, eu te falei lá no início, deixa eu beber uma água, que eu ia te ensinar um método muito simples para interpretar as questões. E esse método tem um nome, é o método dos 50. Participe da semana da matemática racional, que hoje vamos dar o passo a passo dele. O método dos 50, como é que você vai fazer aqui? É só sublinhar. Vamos sublinhar. Em algum momento ele vai falar. Primeiro, como é que eu sei que o problema é PA? Ou ele vai falar PA, ou ele vai mostrar que está aumentando o mesmo valor. Simples. Vamos lá. Primeira questão. Considerando os dados apresentados no gráfico, julgo-se o item seguinte. Os valores associados aos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. Olha o método dos 50 aí. O problema é de quê? Progressão aritmética. Acabou. 50% do método dos 50, por quê? 50% da questão, você consegue resolver só de ler. simples. Simples assim. Beleza? Agora, como é que eu sei o que eu tenho que usar? Agora que você aprendeu a interpretar. Você aprendeu. Como é que eu sei o que eu tenho que usar? Cara, ele falou que os anos 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores de 2008, 2009 e 2010. Eu vou separar aqui. Aí, eu tenho que ter o conceito de PA que eu te dei no início da aula, que diz o quê? Ah, eu cheguei agora. Fala de novo, Renato. Volta no início da aula, que eu vou falar aqui rapidamente. Eu expliquei passo a passo. Qual é o conceito de PA? Está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Então, eu vou botar aqui. Tem que acontecer isso. Simples assim. Se eu estiver aumentando ou diminuindo o mesmo valor, é PA. Se não, não é o item que está errado. Acabou. 2008 é 141. 2009 é 159. 2010 é 183. Agora, é muito simples. Já dá para ver até que está errado. De 141 para 159, a brincadeira aumentou quanto, galera? A brincadeira aumentou 18. De 159 para 183, a brincadeira aumenta 18. Não aumenta. Só você fazer um 83 menos 159. Isso daí vai dar mais 24. Galera, é uma PA isso? Não. Então, o item está errado. Cara, você deve estar pensando, ah, Renato, isso não cai no CESP não, cara. Só cai. Foca. CESP é muito no detalhe. Tá? Muito no detalhe. Tu foca nesse detalhe, tu mata rapidamente. Valeu? Então, não deixa de fazer isso. Se tu seguiu o que eu estou te ensinando aqui, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Danilo. Seguiu o passo a passo, aluno do curso. Ó, desde que conheci o MPP, finalmente passei a entender as questões de concurso de lógica e matemática. O objetivo nunca foi ensinar matemática ou entender completamente a matéria com o uso de fórmulas ultrapassadas e complicadas. Era acertar questões. É isso. A gente quer que você aprenda o método para acertar questões e ser aprovado. O teu objetivo é isso. Tu não quer ser um professor de matemática, aprender para ser professor de matemática. Até porque aqui não é o lugar. Se tu quer ser professor de matemática, tu deve entrar numa universidade. Agora, tu usar o método para ensinar é legal. Se você é professor de matemática e está aqui, usa o método para ensinar, cara, porra, fala que é o método MPP, porque aí a gente vai difundindo para mais gente. É legal, vai ajudar muito, tá? Então era acertar questões. O resultado, mandei bem em lógica nos cinco concursos que fiz contendo a matéria desde então. E duas aprovações. Escrivão PC São Paulo e agente Telecomunicações PC São Paulo. Que venha a PRF, que sempre foi o meu objetivo. Danilo, estamos juntos aí. Bora, arruma a PRF. Cara, se tu seguir o método, é simples. Vai acontecer a mesma coisa com o Danilo. Porque aqui é papo reto, velho. É isso, faz isso, dá certo. A gente sabe o que está falando, segue. Se tu seguir, não tem jeito. Vai passar, vai arrebentar. Beleza? Não tem nada de coisa ultrapassada, complicada, ficar ferrando a tua vida. A gente quer ajudar a tua vida. É isso. Nós somos facilitadores, na real. Facilitadores para que você chegue no seu objetivo. Maravilha? Show? E inscreva-se na semana da matemática raciológica. Vai ter passo a passo, tá? E se você... Ah, Renata, eu quero PRF, velho. Está aqui o curso que vai fazer você chegar lá. Todo certo e errado. Passa a passo para você mandar muito bem na PRF. Então, aqui embaixo tem um link. Clica. Assiste uma aula do curso. Estou te aguardando nas aulas. Beleza? Faça isso. Show de bola? Beleza? Então, vamos seguir? Bora lá. Olha aí. Aí você... Ai, meu Deus. Essa daí... Como é que eu vou fazer, Renato? Vem comigo. Se liga na parada. Bizur. Bizur de séspio, velho. Ó, vamos lá. Método dos 50 na veia. Método dos 50 na veia. Beleza? Bizur de séspio. Pula o texto. Ah, pode fazer isso sempre, só toda vez. Pula o texto e vai no item. Por quê? Se tiver que voltar no texto, identifica. E várias questões não precisa. Vamos lá. Considere a sequência. Está ali, x₀, pá. E que x₀, quantidade de passageiros vendidas em 1990. x₁, quantidade de passageiros vendidas em 1991. E assim sucessivamente. Nesse caso, se essa sequência está em progressão aritmética. Opa! Já sei que é PA. Aí eu junto as cinco coisas que eles podem cobrar. O conceito inicial, se está aumentando ou diminuindo. Encontrar termo. Encontrar razão. Encontrar quantidade de termos ou soma. Acabou. Eu sei que vai cair em uma dessas cinco. Está entendendo? E para os nossos alunos, nós ensinamos a maneira correta de estudar matemática. Você vai poder ter acesso a um pouco dela na semana da matemática raciológica. Tá? Agora, se liga. Ele fala se x₀ é igual a 350 e x₂ é igual a 380. Então, em 2005, a companhia vendeu mais de 560 passagens. Aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Ai, meu Deus. Galera, preste atenção em uma coisa. Preste atenção em uma coisa. Preste atenção. O x₀, na real, é o A1. Ele só mudou para te complicar. O x₀, na real, é o A1. 350. O x₂ é o A3. Só para trazer para a nossa linguagem. O x₂ é o A3, que dá 380. Ué, porque se o x₀ é o A1, x₂ andou 2, vai ser o A3. Beleza? Ele quer em 2005. Galera, mas a parada começou em 1990. Então, 2005, na real, vai ser o A15 que ele quer. Ele quer, na real, o A15. Dá parada. A1, A3, ele quer o A15. Por quê? 90 para lá vai ser o quê, galera? A parada. Vai ser, ó, 90... A15 não. Vou botar aqui como x₀. Que aí fica melhor. 2005 vai ser o x₀. Por quê? Só tu pensar. 90 é o x₀. 90, x₀. 91, x₁. Vai fazendo. Se tu fizer uma conta, 2005. menos 1.990, isso daí vai dar 15. Então, é o x₀. Que, na real, galera, é o A16. Beleza? Que, na real, é o A16 dessa PA. Ué, por que o A16? Só você pensar, cara. x₀ é o A1. x₂ é o A13. Isso aí vai por uma frente. Então, x₀ é o A16. Beleza? Então, você tem que encontrar, na real, o A16 dessa PA. Maravilha? Você encontra isso, o A16. Mas, Renato, eu não tenho a razão. Se tu não tem a razão, precisa encontrar a razão. Como é que eu encontro razão? Razão eu encontro como? Como eu te ensinei? Diferença dos valores, ou seja, 380 menos 350 sobre diferença dos termos. Pode botar 3 menos 1, que vai dar. Então, a razão vai ser 380 menos 350, 30, sobre 2. Então, a razão vale 15. Então, essa é a razão. A razão vale 15. Show de bola? Agora, eu quero o A16. Como é que é o A16, galera? O A16 é o A1 mais 15 razões. Beleza? Como é que vai ficar o A16? Vai ser o A1, que é 350, mais 15 vezes 15. Show de bola? Mas, 15 vezes 15. Acabou. Quanto é 15 vezes 15, galera? 15 vezes 15 dá 225. Então, o A16 vai ser 350 mais 225. Isso daí dá 575. Esse é o A16, 575. Show? Esse é o A17. Acabou. 575. Ele falou que ia vender mais de 560 passagens. O item está certo. Vendeu mais de 575 passagens. Vendeu o mesmo. Item certo. Muito bom. Zero trauma, né? Então, bora lá para a próxima. Próxima. Vem comigo. Um atleta nadou hoje 500 metros. Nos próximos dias, pretende aumentar gradativamente essa marca, nadando a cada dia 200 metros a mais do que nadou no dia anterior. Até o nono dia de treinamento, o atleta nadou mais de 11.700 metros. Repara uma coisa. Ele não está nadando 200 metros a mais? Então, eu tenho uma PA. Beleza? Tem uma PA onde o primeiro termo é 500. A razão é 200. E eu estou querendo a soma dos 9 termos. Por que, Renata, a soma? Porque até o nono dia é a soma de tudo que ele fez. Então, ele quer a soma dos 9. Acabou. Como é que eu vou fazer essa bagaça? Vem comigo. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Se eu quero a soma dos 9, eu preciso achar o primeiro, que é o A1, mais o A9. Então, vamos lá. Vamos achar o A9. Como é que eu faço para achar o A9? É o A1 mais 8 razões. Quem é o A1, galera? O A1 é 500 mais 8 vezes 200. Então, o A9 vai ser 500 mais 1.600. Então, o A9 vai ser 2.100. Esse vai ser o A9. 2.100. Beleza? Esse é o A9. 2.100. Agora, eu vou achar a soma dos 9. Como é que vai ser a soma dos 9? Vai ser o primeiro, que é 500, mais o último, que é 2.100, vezes a metade da quantidade. A quantidade é 9 sobre 2. A quantidade dividida por 2. Aí, qual é a ideia? 500 mais 2.100 é 2.600 vezes 9 sobre 2. Maravilha? Eu venho aqui, tuf, tuf. 2.600 por 2 dá 1.300. Então, a soma dos 9 é 1.300 vezes 9. Quanto dá 1.300 vezes 9, galera? 1.300 vezes 9, isso daí vai dar 11.700. 11.700. Então, foram mais de 11.700? Não, foram 11.700. Então, o nosso item está errado. Morreu. Nosso item está errado. Beleza? Item errado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, está aí, velho. É isso. Ó, está aí. Fechamos. Chegamos ao fim. Fechamos aí com chave de ouro. Espero que você tenha evoluído. As redes sociais estão aqui. Fica ligado que é do Matemática para Passar. Toda quarta, 8 e 2, tem live no Matemática para Passar. Beleza? No Instagram. Fica ligado. E aqui, considerações finais. Eu quero saber de você, cara. Eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Coloca aí para mim o que você achou dessa live. Melhor, coloca aqui nos comentários. Eu vou ler um por um como eu te ajudei a superar um trauma de PA ou a aprender algo novo sobre PA, ganhar tempo. Bota aí. Eu vou ficar muito feliz. Tá legal? Como essa live te ajudou com PA. Bota aí para ver. Essa live não. Esse vídeo, no caso, não é uma live. Como esse vídeo te ajudou com PA. Coloca aí para mim que eu vou ficar super feliz de ler o seu comentário. Dá aquele like se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, dá o dislike. É o direito seu. Só que se você der o dislike, coloca para mim também o porquê do motivo do dislike. Eu quero sempre melhorar para levar o melhor conteúdo do método MPP. E o método MPP é um método que está em constante evolução. Por isso que a gente não para e por isso que a sua opinião é muito importante. Porque ele é feito para quem? Para você. Para transformar a sua vida. Beleza? Então, comenta aí. Você pode mudar sem crescer. Mas não pode crescer sem mudar. Velho, você quer crescer? Então tem que mudar. Entenda isso. Se você quer crescer, tem que mudar. Vai ter que largar alguns hábitos, largar algumas amizades. Tudo vai valer a pena para você e para a sua família. Então, não perca tempo. Quer crescer? Vai ter que mudar. E muda. Vale a pena. Beleza? Então, combinado então. Amanhã eu tenho mais vídeo. Amanhã eu tenho uma aula essencial. Probabilidade aqui. Em três passos eu vou te ensinar. Oito horas ao vivo. Assista. Então, se você está vendo depois, veja o vídeo. Vai ficar disponível. E deixa aqui no comentário como eu te ajudei com esse vídeo aqui. Valeu, galera. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.